Estamos de volta e a madrugada foi violenta em Presidente Prudente. Um homem de 49 anos foi morto a tiros. O repórter Lucas Piccolo tem os detalhes pra gente. Lucas, esse homem foi morto na rua, foi isso mesmo? Boa tarde. Boa tarde pra você, Jéssica. Boa tarde a todos que nos acompanham. Esse homem foi atingido na rua, mas infelizmente ele veio a falecer dentro de um hospital. Segundo o boletim de ocorrência, as equipes policiais foram acionadas para comparecer na rua Niterói, na cidade de Presidente Prudente, porque alguns vizinhos teriam identificado barulhos de disparos de arma de fogo. Os policiais foram até o local então, ali nenhuma vítima foi identificada, mas em contato com alguns moradores, esses moradores disseram que a vítima estava caída e foi levada com ferimentos no corpo para uma unidade de saúde da cidade de Presidente Prudente. Já que a vítima não estava no local, o trabalho dos policiais foi de conversar com a esposa deste homem que foi atingido. Segundo ela, o caso aconteceu no início da madrugada deste sábado, por volta da meia-noite e meia. Eles estavam andando nessa altura da rua Niterói, quando um homem de moto chegou, parou a moto e efetou dois disparos de arma de fogo contra a vítima. Um deles atingiu a região do tórax e o outro a barriga. Ainda segundo a esposa do homem, a motivação desse disparo seria uma briga de família, ela que teria identificado o homem que efetuou os disparos de arma de fogo. Esse homem foi levado a uma unidade de saúde da cidade de Presidente Prudente, mas infelizmente não resistiu aos ferimentos. A perícia foi até o local onde esse crime aconteceu, nenhum item, nenhuma munição ou arma foi identificada ainda, apenas sinais de marcas de sangue ali no local onde foi o crime. O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal, ao IML, e agora deve passar por exame necroscópico. Jéssica. Anda tendo muito trabalho, infelizmente, né, Lucas, em relação a esses crimes, a essa violência. A gente tem mostrado sempre aqui nos nossos telejornais a ação desses criminosos. Se a gente parar para analisar muitos casos, a narrativa é a mesma, né, Lucas? Uma pessoa de moto chega, já atira contra a vítima, enfim, ou seja, mais trabalho para a polícia para estar conseguindo investigar e apurar todos os fatos.